Olá, pessoal, aqui é o Ferres. Eu resolvi comentar a entrevista do Lula. Um monte de gente tá perguntando pra mim o que eu achei do filme dos Vingadores também. Pô, filmaço, legal, da hora, os americanos vão ganhar mais dinheiro, nós temos que comemorar. Pelo menos os quadrinhos ficou justo, porque os quadrinhos tá bom pra caramba, seguiu muito os quadrinhos, beleza? Mas vamos falar do nosso país aqui, das coisas sérias também. Eu vi muita gente comentando da entrevista do Lula, e eu não ia fazer vídeo sobre a entrevista, principalmente o vídeo onde eu tenho que segurar os negócios, tá ligado, de novo. Eu até tô pensando onde eu vou pôr esse vídeo aqui, porque eu não consigo segurar tanto tempo mais o celular. Bom, mas vamos lá. O que eu não vi nos vídeos que as pessoas gravaram sobre a entrevista é o lado humano, e não o lado humano do presidente, tá preso ou não e tal, mas o lado humano de ter um político falando pelo povo de uma forma que a gente não ouve direto, tá ligado? E quando a gente ouve o Lula, a gente percebe, a gente volta a sentir falta disso. Caralho, tão falando da coisa da comida, tão falando da coisa do salário mínimo, tão falando com humanidade, com humanidade da falta que as pessoas estão sentindo dos seus direitos. Isso eu achei fenomenal na entrevista. Várias vezes eu me emocionei na entrevista, porque eu conheço o Lula pessoalmente, e conheço pessoalmente não foi porque eu fui até ele. Conheço pessoalmente porque ele veio até a periferia várias vezes, em várias periferias, em dezenas, em milhares de periferias. Assim como ele foi pra todo o país, ele também veio muitas vezes aqui no extremo sul da Zona Sul. E nessas vezes que ele veio, muitas vezes em shows de hip-hop, muitas vezes em shows de samba, muitas vezes fazer ali um depoimento de meia hora numa sede comunitária, ou ali no Ângela, na igreja onde o Padre Jaime comanda ali, sabe? Muitas vezes o PT penetrou nesses territórios, porque ele é muito bem aceito nesses territórios, porque era amável pra poder eles chegarem nesse território. E o discurso sempre foi assim, o discurso sempre foi voltado pra periferia, sempre foi voltado pro povo de forma geral, pra ter nossos direitos, pra ter as nossas oportunidades. Então se falava de uma escola acessível, se falava de um quilombo acessível. E o que eu vi na entrevista ali, durante essa uma hora e meia, e aí por isso que eu queria comparar com os Vingadores, por isso que o nome do vídeo é esse, porque é muito louco, assim, eu tava no cinema, e eu me emocionei com o filme, mas eu não me deixei de sentir constrangido de ver as pessoas batendo palma quando aparecia o Capitão América daquela forma, sabe? Por um lado, militante, a gente fica constrangido de ver o brasileiro nessa postura, sabe? De endeusar esses novos deuses mesmo, como diz o livro do famoso Neil Gaiman. Então é um negócio muito louco, assim, eu tenho essa doidade, porque eu também coleciono quadrinhos, e coleciono os action figures e tal, mas tem hora que eu falo, não, pelo amor de Deus, eu vou chorar, eu vou gritar nesse determinado momento, mas na entrevista do Luiz Inácio Lula da Silva, eu me emocionei muito. Emocionei porque vários momentos que ele falava pelo povo, e aí é vocês, daí do vídeo, que vão avaliar se ele tá sendo sincero ou não, e eu não vou avaliar ninguém, sabe? O meu ponto de vista é que a entrevista me emocionou, porque tocou em pontos que a nação só comenta com as pessoas pobres, só comenta com quem tá passando dificuldade, e é difícil você ver um político abordando isso. Hoje em dia é muito raro, até quando o político fala que ele tá do lado do povo, você não sente a verdade. E aí eu fiquei pensando, pô, se um cara me transmite tanta verdade, ele tá preso já há um tempo, sabe? E ele conviveu no luxo porque ele foi presidente da república duas vezes, e ele conviveu com empresários, e ainda consegue passar essa verdade, e a gente não vê nem políticos novos com essa verdade, aí você se pergunta se as coisas realmente não estão erradas, sabe? Se as pessoas não estão lá realmente, qual a ligação que elas têm de fato com a gente, né? Com as pessoas reais desse país, com as pessoas que constroem esse país, com as pessoas que passam dificuldade pra criar os seus filhos, pra poder pagar o seu aluguel nesse país. Tirando o lado intelectual, que é a esquerda, a direita, tudo tem um lado intelectual chato do cacete, sabe? E aqui o vídeo não tem nem essa ideia de ser um vídeo intelectual, porque nem... Só tem os livros aqui atrás porque eu gosto, mas... Eu fiquei pensando muito nisso na entrevista, assim, eu falei, puta, é muito injusto se eu não gravar pras pessoas que estão aí no meu canal falando sobre o que eu pensei dessa entrevista. Cada um tem seu ponto de vista, é o que eu acho, sabe? Fiquei emocionado várias vezes. Tinha aqui em casa com um amigo, que é minha esposa, e eles também ficaram emocionados quando se tocava na coisa do povo. Se sentia que é um cara que conhece muito o Brasil, que conhece muito o que ele tá falando. E eu vou te falar mais, deu muitas dicas ali, deu muitas dicas pra poder esse governo tentar se guiar, cara, tentar se achar, porque dessa forma que tá, dessa desconstrução que tá, onde a gente vai parar? A gente tá indo pro quinto mês do governo e só desconstrução, sabe? Só tirando filosofia, querendo mexer em 1% que faz parte da filosofia pra voltar a educação moral e cívica. E nenhuma construção pelo lado do mal de verdade é bem feita, porque ainda bem, né? Tem gente que também fala, puta, ainda bem que ele é incompetente até pra isso. mas é constrangedor, é constrangedor você ter um governo que em nenhum momento fala pela população de fato. E é mais constrangedor ainda, sendo bem sincero, você ver pessoas comuns defendendo as posturas desse governo. Eu até entendo, um amigo meu que ficou aí no exército 15 anos e tal, que defendeu esse governo. Agora, um cara da comunidade exigir da gente, falar, porra, mas por que você tá apoiando o Lula? Por que você é louco? Você apoiou o cara? O cara tá preso, o cara é ladrão, não sei o quê. Amigão, quantas pessoas você conhece que estão presas aí? Quantas você conhece que estão presas dentro, que foram presas nas periferias? Porque o cara tava fumando um, porque o cara discutiu no meio da praça e brigou com outro cara, e aí, ali já levou mais uma correção e levou uns cinquentinha dentro da cadeia e tá pegando 5, 6 anos direto. Sabe? Quantas pessoas você conhece que estão na cadeia e não foram julgadas? Né? Então, não tô querendo comparar, porque aqui também os caras não tem dinheiro pra pagar advogado, outra fita. Mas, o que que quer dizer é o sistema de fato? Será que o sistema de fato, quando ele carimba, ele põe lá condenado essa verdade, é a verdade que a gente tem que seguir mesmo, absoluta, tá ligado? É pra isso que você ouve o seu rapper, é pra isso que você paga o seu imposto, é pra isso que você ouve o seu samba, é pra acatar o que o sistema fala de fato, tá ligado? Então, sei lá, eu tô conversando aqui muita coisa, mas realmente a entrevista me deixou emocionado e mostra como é perigoso, como é perigoso pras pessoas que não sabem o que estão fazendo com o país, quando o Lula fala. Quando o Lula fala, você percebe, você sente falta de pessoas mais coligadas com o nosso povo, você sente falta de pessoas que realmente aspiram o povo, e aí a questão é ética, é uma coisa, a questão criminal é outra, mas o que eu tô falando é da questão humana. Toda vez que ele respondia pela parte da alimentação, pela parte do transporte, pela parte dos jornalistas não vinham na mesma vibe, no mesmo sentimento, porque não é pra ter sentimento. Assim como os youtubers que eu vi comentando na entrevista, os pseudo jornalistas que eu vi comentando na entrevista, não falaram dessa parte, não falaram da parte emocionante de ter alguém que toque lá na ferida mesmo. Qual é o problema principal da população brasileira? É cultura, é saúde, é educação, é transporte e tal? E você vê ali um ex-presidente falando disso nos temas e falando ali do pãozinho de manhã, falando do café, falando de ter a oportunidade de comer mais um prato, né? E coisa que as pessoas não tem senso de que falta pra maioria do povo brasileiro e tá faltando cada vez mais. Nós estamos muito à deriva, muito à deriva. Quando eu encontrei com o Lula uma das vezes na igreja do Padre Jaime, do lado da igreja do Padre Jaime ali, do lado, onde ele encontrava com as pessoas, eu falei, presidente, tem hora que eu tô, ele era candidato ainda, eu falei, é candidato e tal, mas tem hora que eu me sinto o tempo todo na periferia num avião que ele tá sendo derrubado, ele tá caindo, porque a gente só vê de serviço, a gente não vê as coisas melhorando, a escola tá sempre capenga, o posto de saúde não tem material, né? E ele falou assim, não, mas tem que ter esperança que esse avião aí vai decolar, que esse avião vai andar. Ele falava muito de esperança, eu já tava desacreditado, a luz no fim do túnel pra mim, ela não existia, e muitas vezes eu fui contra esse governo também, quando eu achei que ele tava errado, muitas vezes, quando o governo do PT tava na prefeitura e os camelôs continuavam apanhando, né? Quando o governo do PT tava aí, presidindo tudo e as pessoas continuavam morrendo nas periferias, assim como continuam hoje, então, muitas vezes também eu fui contrário, mas, nessa entrevista, eu voltei a sentir falta não só do Lula, mas voltei a sentir falta dos políticos que falam pelo nosso povo de verdade, com sentimento, né? Mesmo que tão ali só na falácia, mas que falem pelo povo, a gente não, hoje em dia é uma coisa muito rara isso. Só queria fazer esse vídeo por causa disso, vocês comentem aí, eu tenho mais dúvidas do que certezas, assim como vocês também, mas comenta aí o que você acha e tal, tenta não ofender, né? Se você for contra a minha opinião não tem problema, tenta não ofender também, porque aí eu não vou responder e tal, eu vou excluir do canal, porque tem um monte de cara chato pra caramba, velho, tá ligado? Que tem a opinião ao contrário, vai lá e fala no seu canal sua opinião ao contrário, mas não precisa vir aqui ofender também não, que a gente não tá aqui pra isso. É um lugar de conversa, de debate, tô gravando aqui dentro da minha casa, então você tá entrando aí no meu convívio, né? Na minha casa também, então chega direitinho, se você é contra o papo, é, eu não concordo, tal, tal, tem cara que vem com os argumentos muito loucos, de jeito, irmão, vocês não vão cativar ninguém, tá bom? Se você gostou aí, dá um like no vídeo aí, tamo junto, é simplesmente um vídeo de um cara que morou 40 anos no Capão Redondo e que entende muito o que foi falado ali, é nóis.